Olá pessoal, antes de começar o vídeo, eu já tinha preparado esse vídeo, já estava pronto, mas surgiu algumas promoções que eu falei, vou adicionar para mostrar para o pessoal. Então já deixa o like, pega esse vídeo, manda para o seu amigo, para a sua tia e tem um link na descrição dos nossos grupos WhatsApp para vocês entrarem e receber as ofertas que ainda vão ser enviadas hoje, estou falando meio rápido porque hoje é importante. E vai ter uma planilha com todas as ofertas que a gente encontrar, que a gente já encontrou ontem de madrugada, a galera assistiu a live. E assim, todos esses produtos que tiver de mais barato, tênis, fogão, geladeira, enfim, essas coisas mais aleatórias, vai estar no nosso aplicativo Economizou, link na descrição, instala aí, manda para a tia, para a vó, para todo mundo e surgiu algumas novas promoções. Nesse vídeo aqui eu vou falar as melhores promoções, algumas que estão disponíveis e outras ainda pode ser que não estejam. Então depende muito do estoque, são coisas para você comprar hoje. O link de tudo está na descrição porque amanhã não é mais Black Friday. Uma coisa que ficou barato hoje, que liberou para comprar, é o Poco M3. Que é um celular da Xiaomi que lançou, a galera ficou me perguntando muito ontem na live, mas ficou disponível só às 5 horas da manhã. Ele está por 129 dólares, 720 reais. Muito barato, é um celular importado, porém está muito barato. 720 reais e é um celular equivalente a um celular de 1.500 aqui no Brasil. Se você comprar ele, o frete é grátis, o link vai estar na descrição dele também. Acabou de abrir aqui para comprar, ele estava por 2.000 e pouco. Meu, está super barato, está super barato mesmo. Então, link dele na descrição, ele é importado, mas tudo certinho lá do AliExpress. Quando chegar no Brasil você paga uma taxa de 200, 300 reais no máximo, vai sair por milão, o celular top e dá para você parcelar também. Link na descrição, outra coisa que saiu barato agora aqui, Smart TV 4K da Samsung. Não, da Samsung, não da LG esse modelo da Samsung estava disponível, mas agora está só o da LG de 50 polegadas 4K, meu, por 2.089 reais. A mais barata, se quer que TV 4K é a mais barata. Outra coisa, Smart TV de 32 polegadas da TCL estava disponível até agora por 1.020 reais, a de 32 polegadas com Android TV, preço incrível. E dispositivo da Amazon também está tudo com desconto. Eu não sei se está aberto aqui, mas o novo Ecodot, o Kindle, o Fire Stick TV, é só hoje. Aproveita que está aí com o seu de Black Friday, o link está tudo na descrição. Aproveita e compartilha a planilha com todo mundo, o link de tudo aí. Aí, outra coisa, pessoal, que está muito barato, o Redmi Note 9S da Xiaomi, a gente encontrou por 1.580 reais. Ele estava mais barato do que o Galaxy A51, mais barato que o A71, mais barato que o próprio Redmi Note 9. O Redmi Note 9S é a versão melhor que tem da linha Redmi Note 9, depois dele é só o Pro, por menos que o mais inferior. Então, está o menor preço de todos e na Amazon você parcela em 10 vezes sem juros. Vai estar na descrição, espero que ainda tenha um estoque para vocês. Mas se estiver aí na faixa de 1.600 reais, está super barato. Mais barato que o Galaxy A51, o celular que é muito melhor. Link aí, confere aí também. Deixa o like e bora para as outras ofertas. O vídeo não acabou, o vídeo não acabou, tem mais ainda. Esse aqui é só o comecinho. Vamos lá para os restos das ofertas. Vamos lá, vamos lá. Fala, galera. Eu sou o Lucas Almeide. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo está saindo hoje, dia 27, na sexta-feira. Tentei gravar o mais rápido possível. Ontem, hoje, a gente está vendo promoção. Está enviando promoção de tudo que tem de mais barato. Muita coisa já acabou que eu vou falar nessa lista. Provavelmente é difícil. Como não é ao vivo, eu não consigo ficar atualizando. Eu tenho que gravar o vídeo. Então, os produtos que eu vou falar são produtos que é para você comprar hoje. Porque são produtos que amanhã não vai estar esse preço. Então, são os melhores descontos que eu tentei reunir. Mas, assim, é coisas que pode ser que não esteja mais barato. Então, para você, a gente vai... Vou deixar na descrição o link do nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai estar enviando as ofertas que ainda estão valendo lá, super atualizadas. Os links da descrição vão estar atualizados. Mas, infelizmente, como não é ao vivo o vídeo, pode ser que alguma coisa não tenha mais estoque, já tenha acabado, subido o preço. Então, infelizmente, é assim. Mas, o que tiver, confere aí, porque vai ser o melhor preço que não vai ter em outro dia. Então, aproveita. É um desconto que até eu fiquei assim, poxa, eu comprei aquilo mais caro e agora também é barato. Eu fiquei assim, devia ter esperado. Mas, é hoje o dia. Então, depois não pode se arrepender, hein? Links na descrição do nosso grupo do WhatsApp, do nosso aplicativo com todas as ofertas. A gente criou uma aba lá da Black Friday e você consegue ver tudo. Então, vamos começar. Já deixa o like, já deixa o like. Eu vi que a galera ontem comprou coisa para arrebentar. Foi bom, foi bom. E, começando com os dispositivos da Amazon, né? A linha da Amazon, a linha Eco da Alexa, né? Você consegue com desconto. Está com desconto. Estava com desconto ontem, só a versão, só a terceira geração, que estava saindo ali, ó, de R$349 por R$189. Então, R$189 é o menor preço. Só que, agora, a gente tem a nova versão, né? De quarta geração, o dispositivo da Amazon, o Echo Dot 4, que é esse lindo que vocês viram aí. O design está totalmente diferente. A nova versão, que estava custando R$400, agora está por R$236. Então, imagina. É o menor preço. A Alexa, você consegue fazer muita coisa, consegue controlar o estúdio, controlar ele, ligar a lâmpada, desligar, engendar. É um dispositivo inteligente que está vendendo demais para você automatizar a sua casa, ter um assistente virtual, lembrar de alguma coisa. Meu, é excelente. E uma caixa de som incrível, com uma qualidade muito boa. Então, aproveita. Se eu pegar a versão mais nova, está por R$136. É desconto que, assim, não vai ter. É quase metade do... quase 50% de desconto aí. É muito desconto. Outro dispositivo que a galera está comprando muito, que está com preço muito legal, é o Fire Stick Lite da Amazon também, que você transforma a sua TV. A galera, agora, aguenta. Mês que vem vai ser, ó, filme de Natal. O mês inteiro, ano que vem inteiro, vai dar para assistir com qualidade. Por quê? Esse dispositivo da Amazon, olha só o desconto. Vamos para o desconto, né? Ele custa R$349 também. Sempre o preço dele é esse. E vai sair por R$236 também. R$236 você não vai encontrar outra vez por esse preço. Está muito barato. Não existe outro tão bom que faça isso por esse preço. Não existe. Esse dispositivo a gente fez até vídeo aqui no canal. Ele basicamente parece um pendrive que você vai plugar no HDMI da sua TV. Vem o controle. E aí você vai ter acesso a Netflix, Amazon Prime, enfim. Você tem acesso a todos os streamers. Sua TV vira uma Smart TV. O novo Disney lá, enfim, tudo. Você tem comando de voz no controle. Você não precisa usar mais controle da sua TV. Você usa aquele novo controle e pronto. É como se você instalasse um sistema novo na sua TV. Transforma totalmente. E é o menor preço que você vai encontrar. Outra coisa que estava muito barata foi uma TV da TCL que pintou. Eu não sei se vai estar disponível ainda esses dispositivos, essas coisas. Mas, ó, vai estar o link na descrição. TV da TCL Smart TV. O modelo de 32 polegadas estava saindo por quase R$ 1.000. R$ 1.030 na Casas Bahia. Foi o menor preço dessa Smart TV. E o legal dela é que ela é o modelo mais completo. A gente já fez vídeo aqui. Ela tem Android TV. Então o controle já tem comando de voz. Você consegue instalar qualquer aplicativo. Tem Bluetooth, Wi-Fi. Já tem tudo. É super completa. E o preço dela estava... O menor preço. Você não vai encontrar outra TV tão boa quanto essa. Nem perto desse preço. Então, para a galera que está precisando de uma TV, trocar a TV. Estava com preço incrível. Se estiver disponível, aí na descrição. E se não estiver mais na Casas Bahia, a gente vai procurar em outro site. Vai estar super atualizado os links aí para vocês. Agora, falando de celular. Teve desconto do iPhone 11 por R$ 3.800,00 na Americanas. Com o cupom de desconto. E com a volta pagando com M ali. Você consegue R$ 100,00 de volta. De cashback. Então, não sei se isso vai estar disponível ainda. Mas, vai ter link na descrição aí de iPhone com os melhores preços. Outra coisa. Xiaomi. O Redmi Note 9, que é um dos smartphones mais pesquisados na Amazon. Estava com preço mais alto. Parece que subiram o preço. Mas, vamos ver se vai dar uma caída hoje. Vai ter link dele na descrição. Porque está criando trocado de smartphone. É um smartphone intermediário que aguenta tudo e está vendendo demais. A galera está até... Não sei se porque está subindo o preço. É estranho. Você fala assim, poxa, é para baixar. Está subindo. Então, se tiver menos que R$ 1.600,00, vai estar um preço bom. O preço normal, né? Porque senão, mais caro que isso, não vale a pena não. Link está na descrição também. Galaxy A51. Enfim, esses smartphones, os melhores preços vão estar na descrição. Porque é coisa que acaba rapidinho quando cai o preço. O Moto G8 Power também, que é um smartphone que é um pouco antigo, mas está com preço fenomenal. Estava por R$ 1.160,00. Um dos melhores preços. Não sei se vocês vão encontrar ainda por esse preço, mas vou deixar o link na descrição se tiver. Galaxy A21s também com preço top. Voltando a falar do dispositivo da Amazon. O Echo Show 8 também, de R$ 899,00 por R$ 664,00. Meu, estou fazendo a propaganda aqui. O vídeo deu 5 minutos, eu já falei. R$ 350,00 produtos aqui. Não acredito. E o Kindle, para quem gosta de ler, o de décima geração, de R$ 349,00 por R$ 255,00. Menor preço. Agora eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Esses são os dispositivos, os produtos que tiveram os melhores descontos por enquanto. Assim, está tendo muita coisa com desconto, só que acaba muito rápido. Caixa de som, notebook, muita gente procura, às vezes, teclado, periféricos para PC. Essas coisas a gente está mandando no WhatsApp e confere aí no aplicativo também. No nosso site a gente criou uma aba lá com todos os produtos que a gente listou na Black Friday. Então é difícil. Às vezes tem algumas coisas que estão disponíveis, outra coisa não está disponível. Então é legal você dar uma pesquisada. Então é legal você ficar por dentro de tudo aí na descrição. É esse aí. É um vídeo que depois, não sei se eu vou excluir depois desse vídeo, porque é coisas que... É para hoje. Se você não comprar esse dispositivo que eu falei hoje, provavelmente amanhã ou depois da manhã já não vai estar esse preço e não vai ter como. E aí vai ficar um vídeo aqui que fala assim, poxa, estava tão barato. Eu queria, mas não dá mais. Então é isso. Bora lá que eu vou voltar aqui para mandar oferta e trabalhar. Bora lá. Deixa o like, se inscreve no canal. Bom fim de semana para vocês e boas sexta-feiras e boas compras também. Porque hoje é o dia que a galera está comprando. Deixa o like. E é isso aí, galera. Valeu!